É o LK, DJ Alemark, é o diamante do interior, pega a visão E todo sufoco passado, que só me serviu de aprendizado Hoje pra família eu dei uma condição, e se o jogo virou Deus que seja louvado Casante de Z4 tô voando baixo, recalque simpático que tá do lado A vida melhorou para o nosso lado, e aquela que pisou de falar que eu tô chato Consegui realizar o que era impossível, foi só questão de tempo pra girar o mundão Jamais vou esquecer de quem me deixou sozinho, e guardei no meu peito os que estendeu a mão Foco, persistência e determinação, acredite em si pra fazer as coisas mudar Se hoje eu tô vivendo mais é com moderação, é tchau pra tristeza então vamos blindar Foco, persistência e determinação, sempre acreditei e Deus nunca falhará Se hoje eu tô vivendo é fruto das minhas orações, o de melhor pra família eu posso proporcionar Alemarque no beat Só pedrada Foco, persistência e determinação E todo sufoco passado, que só me serviu de aprendizado Hoje pra família eu dei uma condição, e se o jogo virou Deus que seja louvado Casante de Z4 tô voando baixo, recalque simpático que tá do lado A vida melhorou para o nosso lado, e aquela que pisou de falar que eu tô chato Consegui realizar o que era impossível, foi só questão de tempo pra girar o mundão Jamais vou esquecer de quem me deixou sozinho, e guardei no meu peito os que estendeu a mão Foco, persistência e determinação, acredite em si pra fazer as coisas mudar Se hoje eu tô vivendo mais é com moderação, é tchau pra tristeza então vamos blindar Foco, persistência e determinação, sempre acreditei e Deus nunca falhará Se hoje eu tô vivendo é fruto das minhas orações, o de melhor pra família eu posso proporcionar Alemar que no beat, só pedrada Foco, persistência e determinação Foco, persistência e determinação Foco, persistência e determinação